Pai nosso, o céu Santo, o teu nome Meu reino, o nosso amor A vantagem seja feita A terra como é Os céus, deixa o céu A terra como é Os céus, deixa o céu Desce, deixa o céu Teu é o reino Teu é o poder e Tua É glória pra sempre, amém Teu é o reino Teu é o poder e Tua É glória pra sempre, amém Teu é o reino Teu é o reino É a glória pra sempre, amém Pra sempre, amém Teu é o reino 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 Teu é o reino